Sinceramente, sinceramente filho, eu podia perder meu tempo aqui Eu podia te explicar tudo sobre esse maldito, o maldito governo Mas eu vou te dizer só uma coisinha Guarde seu dinheiro, sabe o que eu faço com meu dinheiro, meu filho? Que eu sou neguei Peguei o dinheiro e, 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 eu sou neguei E elas me perguntam como eu tenho dinheiro E eu falo que eu tenho dinheiro porque não devolvo todo ele pro governo Eu sou neguei, eu sou neguei Todo mundo, todo mundo O que é que eu fiz? Eu sou neguei Eu sou neguei Recebi uma notificação do governo Peguei, rasguei Recebi uma notificação de prisão na PMI Total caguei É, meu filho, e o governo, ó Em 2021 O dinheiro não foi a lugar nenhum Em 2022 O imposto vai ficar pra depois Em 2023 Preciso nem falar pra vocês O que, o que, o que Eu sou neguei Come on Yeah, eu sou neguei Peguei o dinheiro e, 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 eu sou neguei Uh, eu sou neguei Uh, eu sou neguei Tchau, tchau.